A CIDADE NO BRASIL Os meus parentes já estão me criticando Estão falando que ela é muito coroa Ela é madura, já tem mais de trinta anos Mas para mim o que importa é a pessoa Não interessa se ela é coroa Panela velha que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha que faz comida boa Menina nova é muito boa, mas mete medo Não tem segredo e vive falando à toa Eu só confio em mulher com mais de trinta Sendo distinta a gente erra, ela perdoa Vale o capricho, pode ser de qualquer raça Será africana, italiana ou alemoa Não interessa se ela é coroa Panela velha que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha que faz comida boa Mas panela nova também ferve, companheiros A nossa vida começa aos quarenta anos Nascem os planos pro futuro da pessoa Quem casa cedo logo fica separado Porque a vida de casado às vezes enjoa Dona de casa tem que ser mulher madura Porque ao contrário o problema se amontoa Não interessa se ela é coroa Panela velha que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha que faz comida boa Pra mim trocaram a panela velha Só por duas panelas novas Vou me casar pra ganhar o seu carinho Viver sozinho a gentidez acursoa E um gaúcho sem mulher não vale nada É que nem peixe viver fora da lagoa Estou resolvido, vou contrariar meus parentes Aquela gente que vive falando à toa Não interessa se ela é coroa Panela velha que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha que faz comida boa